Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada deste canalzinho. Este canalzinho que tem vídeo todos os dias. Gente, nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo às 11 da manhã. E eu gostaria de deixar já aberto este canal para vocês deixarem sugestões de vídeos que vocês gostariam de assistir aqui neste canal, tá? A gente tem vlogs, né? Segunda, terça, quinta, sexta e sábado a gente tem vlog. E quarta e domingo a gente tem vídeo de estilo, de moda, de sapato, de tudo um pouco, tá? Quando voltar a rotina ao normal e eu puder gravar provadores novamente, então de quarta e domingo a gente também vai ter provador, tá? Ou na quarta ou no domingo. Mas deixo aberto aqui para vocês deixarem sugestões. Voltaremos com as viagens também, que eu amo. Amo real oficial gravar viagem. Mas não está tendo, né, gente? Porque estamos em época de pandemia, então não está tendo, por enquanto. Na verdade, aqui, na região aqui, o povo já está todo viajando, já está indo para a praia, já está tudo, né? Vocês viram aí que eu gravei um vídeo do shopping, inclusive. Então, assim, aqui as coisas já estão voltando ao normal, né? Apesar de não ter vacina ainda. Provavelmente eu vou hoje de novo lá no shopping, porque eu achei o que eu estava procurando no site da Lojas Americanas. Quando eu fui na loja, não tinha. Mas aí eu olhei no site, eles falaram que eu posso retirar lá. Então, provavelmente, eu vou fazer isso. Vou comprar e vou retirar lá. Vou lá só para retirar, tudo bonitinho. Meu cabelo está uma bagunça, eu preciso lavar. Como sempre, né, gente? Só vem aqui nesse canal e fala que eu preciso lavar o cabelo. Enfim, vou fazer hoje um risoto de filé mignon e vou mostrar para vocês. Bora lá. Já iniciei, gente, aqui, ó, o filé mignon, eu vou dar uma grelhada nele aqui e aí já vou, na mesma panela, fazer o risoto, tá? Eu não vou trocar de panela nem nada, porque assim a gente já usa o saborzinho do próprio filé mignon. Aí eu temperei com sal grosso, alho. Estou colocando só um pouquinho de chimichurri assim para dar um gostinho lá no fundo. Bem de leve, nada demais. Vou baixar o fogo aqui agora. E aí eu vou deixar ele grelhar aqui, tudo certinho. E assim, enquanto ele fica grelhando aqui, eu vou picar a cebola e o tomate para colocar no risoto, ó. Eu vou dar uma picadinha na cebola aqui. Tem que ter uma cebolinha, né, gente? Não tem jeito. Tem que ter uma cebolinha no risoto. Próximo passo. Esse filé mignon aqui, ó, eu vou guardar ele com esse caldinho da carne, ó. Gente, ele tá com um caldo. Eu acho que não vai dar para vocês verem. Para vocês verem daí. Não sei se tá dando para ver, mas ele tá com um pouco de caldo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reservar ele com esse caldo, com esse suco da carne. Ó, ele tá com um suquinho. A hora que eu descer ali, vocês vão conseguir ver. Então, eu já vou guardar ele com exatamente esse suco da carne, ó. Acho que deu para vocês verem aí. E aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou temperar o arroz, o cebola, a alho, com o restante dos ingredientes, tá? Ó, então aqui, eu vou colocar azeite. Colocar azeite, já nessa frigideira mesmo, abaixar o fogo um pouco. Porque nela mesmo, eu já vou temperar o arroz, as coisas, assim. Eu boto o alho no risoto, tá, gente? Vou botar só um pouquinho, porque eu já coloquei no filé mignon. Então, eu não vou botar muito, porque o filé mignon já está temperado com o alho, tudo bonitinho. Ó, alho, cebola, tomate, ó. Tudo picadinho, bem pequenininho. Vou refogar e vou colocar o arroz aqui para refogar junto. E, aos poucos, eu vou jogando o molho ali que eu fiz de... Aqui eu usei caldo quinoa, gente. Usei Sazô. Porque eu não tinha nenhum caldo pronto. Mas é ideal que você, quando você, por exemplo, vai fazer o frango, que você bota na panela de pressão e você vai desfiar, o ideal é que você guarde aquele caldo. Só que eu, lesada, sempre esqueço de guardar o caldo. Sempre esqueço de guardar o caldo. Nossa, eu estou muito lerda. Eu mesmo fico chateada com a minha lesera em relação a isso. Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui e vou botar logo o arroz para refogar junto com a cebola e o tomate. Eu faço tudo nos óleos, gente. Tudo nos óleos. Ó, joga aqui o verde para não estar bom, ó. Para eu e o Marco somente, não precisa de muito risoto, né? E sem contar também que tem bastante cremeão ali. Então eu não vou botar muito não, entendeu? Isso aí é o suficiente. Se essa quantidade não for suficiente, alguém vai ficar com fome. Brincadeiras à parte, isso aqui vira bastante, viu, gente? Parece que não, mas ele vira bastante. Então aqui vai ser o próximo passo. Três minutinhos mexinhas aqui, ó. Ou até o risoto ficar transparente. Joga um vinho, tá? O vinho branco. E depois deixa ele cozinhar bastante. Quando estiver quase cozido, a gente coloca o flaminhão. Olha só, gente. Agora o risoto já está quase cozido, tá? Ele já está quase cozidinho. Então eu vou colocar o filé mignon. Vou colocar o queijo parmesão. Vou colocar um pouco de queijo parmesão aqui. Eu coloco aqui nessa hora mesmo, tá? Vou colocar o queijinho parmesão. Não muito. Já já ir dando uma derretida no queijo parmesão. Vou colocar o filé mignon com aquele caldinho. Olha isso, gente. Aquele caldinho delicioso, ó. Nossa, isso aqui não vai ficar bom, não, viu? Vai ficar ruim. Vai ficar ruim, amor. Aí a gente já usa o caldinho do filé mignon pra fazer o temperinho aqui, né? Do nosso risoto. Olha isso, gente. Bonito, tá? Meu Deus, coisa linda. Vou trazer mais pertinho pra vocês verem. Olha isso. Já temos aqui o filé mignon pra pegar um gostinho no nosso risoto. Já coloquei o queijo parmesão. Vou abaixar o fogo. Vou botar mais um pouquinho de queijo pra gente ir pegando o ponto do risoto, tá? Aí, o que que acontece? Aqui, você escolhe o ponto do seu risoto. Se você gosta mais molengo, se você gosta mais durinho, eu gosto dele mais al dente, tá? Então, eu não deixo muito tempo no fogo por isso, porque eu prefiro al dente, tá? E aqui a gente vai colocar a manteiga agora, geralmente uma colherzinha. Como já tem manteiga no próprio filé mignon, porque eu dourei o filé mignon na manteiga, eu não vou colocar muito pra não ficar um gosto forte de manteiga, tá? Ó. E eu ainda vou botar um cheirinho verde aqui, gente. Do céu. Vou provar pra ver o sal, mas precisa de mais sal, se não precisa. Tirar uma colherzinha aqui pra eu provar. Mas esse ponto, pra mim, já tá excelente. Agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. que eu congelo, né, vocês sabem, que eu deixo tudo congeladinho aqui. Deixa eu achar ele aqui, que eu não tô achando. Achei. Deixa eu ver como tá aqui, que eu... O Marcos vai achar que tá duro. Então eu vou colocar mais um pouco de água, porque eu conheço meu gato, sabe? Porque pra mim já tá excelente. Eu não gosto que o risoto, ele fique... Como que eu posso explicar pra vocês? Que ele fique molendo. Já o Marcos gosta mais molendo. Então eu vou ter que achar um equilíbrio aqui, entendeu, gente? Mas aqui, ó, já tá o fleminho. Risoto não é um prato bonito, né? Mas é gostoso. Eu juro. Aí eu vou deixar mais um pouquinho, porque eu sei que o Marcos vai falar que tá... Já conheço, já. Já falou assim, Ai, tá duro. Então eu vou botar mais um pouquinho de água e vou deixar mais um pouco, porque o ponto pra mim tá mara e pro Marcos não vai agradar muito. Então, vou fazer isso. Vou deixar mais um pouquinho. Eu colocaria um tomatinho de cereja, gente, mas eu não tenho. Mas eu colocaria super. Aí agora eu vou colocar o selinho verde pra dar um gostinho no nosso risoto e uma cor pra ele também, né? É importante dar uma corzinha bonita pra o risoto, ó. Meu cheirinho verde. E tá pronto. Aí você escolhe o ponto, igual eu falei pra vocês. Ah, cara, como que é o ponto do arroz? Aí é você que decide. Se você gosta mais ao dente, se você gosta menos ao dente, se você gosta mais cremosinho. Eu gosto mais ao dente e o marido gosta mais cozido. Então a gente faz um meio termo aqui em casa pra agradar os dois. Entendeu? Nem muito cozido, nem muito ao dente. Ó. Tá pronto o risoto. Gente, é muito fácil. Qualquer coisa que você tiver na sua casa, você coloca e vira risoto, ó. Nossa, o sabor tá muito gostoso, porque eu já provei, né? Não é um prato muito bonito, não, mas é gostoso. Eu prometo que é gostoso. Ó, tá pronto o risoto. Eu sei que não é um prato bonito, mas tá muito gostoso. Não tá, vida? Não é um prato muito bonito o risoto mesmo, viu, gente? Vou contar pra vocês. A dica é, deixa um pouco de água, tá vendo, ó. Deixa ele um pouco de água, porque ele vai esfriar. Conforme ele vai esfriando, ele vai secando. Então é bom você deixar um pouquinho de água, assim, pra colocar na mesa e tudo, porque aí ele não fica ressecado. Mas tá pronto, gente. Hoje vai ser um prato só. Risoto. É isso aí. Vim eu agora no shopping procurar a panela que no site da Loja Americanas dizia que tinha a panela aqui nessa loja. Aí eu cheguei... Ô, meu Deus, tô indo bem pro lugar errado, tô indo pra praça de alimentação. E aí, gente, dizia que tinha. Aí eu cheguei, a mulher falou que não tem, que eu ia comprar naquele esquema de você compra no site, pega na loja, sabe? Ainda bem que eu não comprei, porque não tem. O que que aconteceu? Roubaram da loja a panela e aí ficou só a menor. E aí não tinha, tipo, a frigideira maior e a menor, entendeu? Só tinha a menor. E aí eles tão vendendo mais barato porque eles tão roubando as panelas. Tô chocada. Então se eu tivesse comprado pelo site, não ia aprovar minha compra, entendeu? O que que ia acontecer? Eles iam cancelar, porque não tem o produto na loja. Tanto que eu vim aqui agora procurando o joguinho de frigideiras, né? Porque era o que eu queria. E não tem. Agora eu já posso falar o que eu quero, porque esse vídeo só sai no sábado. E aí, mesmo que a pessoa que vai ser presenteada veja, né? Porque eu vou dar pra Selma. Ela já vai ter ganhado, né? Então não tem problema, né? Na sexta eu já vou entregar pra ela. Então eu vou procurar aqui no shopping ver se eu acho uma frigideira. Não vai ser a que eu queria, porque eu queria dar uma igual a minha pra ela. Só que não tem, gente. Eu não achei. Então eu vou comprar... Vou comprar outra, né? Outro modelo também parecido, porque o que eu quero mesmo não tem. Essa que eu ia comprar já não era o modelo que eu queria. Eu tenho a Tramontina Loreto, que eu amo. E aí eu queria comprar uma Loreto pra ela também. Mas aqui em Belém eu não achei em lugar nenhum a pronta entrega e tal. E demora 20, 30 dias pra chegar se for pra comprar pela internet, entendeu? E o frete é super caro, tipo o preço da panela. Aqui em Belém, gente, tinha várias desvantagens, porque o frete pra cá é muito caro. É muito difícil você achar frete grátis pra cá. O frete é muito caro. Às vezes mais caro que a própria coisa que você tá comprando. Então eu vou acabar comprando aqui mesmo um outro modelinho que não é idêntico ao meu, mas parecido. Estou pensando em uma pessoa feliz. Olha quem eu achei. A panela que eu queria, gente. O dia que eu vim aqui, não tinha. E hoje ela está aqui, porque eu comprei pra mim exatamente aqui nessa loja. Não nessa, né? Lá no Boulevard. Lá na unidade do Boulevard. Porque aqui eu tô no Parque Shopping. Mas eu achei! Gente, maravilhosa essa panela, ó. Ela é frigideira funda deep frying pan. Ela é maravilhosa, ó. A marca dela é Loreto. Aqui, ó. Tá vendo? A linha dela é Loreto. E é super difícil de achar essa panela. Não é todo o tanto que eu acho. Então, assim, ó. Amei. Eu comprei uma pra minha avó, uma pra minha mãe. E agora eu tô levando uma pra Selma, né? Porque eu não sou obrigada a nada de presente de aniversário pra ela. Porque ela estava reclamando que ela foi fazer não sei o que e grudou tudo na frigideira. Meu amor, só que ele não gruda nada. Esquece grudar, não gruda. Bora lá, já tô em casa. Vou tirar essa máscara que eu não aguento. Brincadeiras à parte, gente. Eu já tava até sem máscara. Aí eu encomendei um pão. Tem uma moça aqui no nosso prédio que faz pão. E aí ela trouxe um pãozinho que eu encomendei, ó. Tá bem aqui o pãozinho. Pão caseiro. Depois eu mostro pra vocês, tá? Na hora que o Marcos chegar eu mostro. E a danada faz empada também. Aí o que aconteceu? A pessoa já pegou duas empadinhas aqui, né, meu amor? Vai comer com o galinho já na hora que ele chegar. Já temos o nosso jantar completo. Gente, fiz umas comprinhas. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá? Daqui a pouco eu vou tirar tudo aqui a roupa. Vou tomar um banho porque, né, acabamos de sair do shopping. Mas vou mostrar as comprinhas antes pra vocês. Tá aqui a compra que eu fiz. Vou mostrar tudo aos poucos, gente. Comprei umas camisas pro Marcos. Tudo com o Marcos. Não comprei nada pra mim. Comprei só um negócio. Vou mostrar, ó. Comprei essas camisetas aqui, ó. A hora que ele chegar eu vou pedir pra ele provar. Gente, tava R$19,90. Na Ria Chupa. Não, na C&A. R$19,90 essa camisa. Com 100% algodão, gente. Tá de R$49,90. Por R$19,90. Aí comprei essa aqui vermelha também. Que ele ama. Mas assim, pra bater no dia a dia, né? A gente sabe que não é uma camisa muito boa, boa, boa. Mas não vou usar, né? De R$46,00 por R$19,90. Tá tudo 100% algodão. Porque toda vez que eu vou comprar as camisas, eu olho e falo 100% algodão, gente. Isso é muito importante. Vocês precisam olhar nas camisas. A gente come a sobra, tá? Ó, comprei meia pra ele também. R$19,90. Três pares de meia. Porque o negócio que some é meia. Não sei o que acontece. Aí eu comprei pra ele. E comprei essa camisa aqui, gente. Tava de R$99,00 por R$49,00. Eu não sei se ela tava mais cara em algum momento. Eu sempre rancro os preços que eu quero ver, sabe? Mas não... Ai, deixa. Esse aqui eu não consigo ver, não. Mas era isso. Tá escrito aqui que tava de R$99,00 por R$49,00. Ó, bem bonita. Ela parece ser bem fresquinha. Tá surjinha aqui, mas não tá lavando, né? Ó, R$49,90. Eu paguei nessa aqui. E também é 100% algodão. Eu tô abrindo os botões aqui porque eu nem vi se tava com o botão todo. Mas tá boa. Fafou, 100% algodão é sempre bom. Aí na minha joelho, eu comprei mais duas camisas também pra ele. Que tava de R$39,90. Gente, ó. Essa aqui, R$39,90 de linho. Ela é estampadinha, ó. Bem bonita. Deixa eu ver se ela é 100% algodão. Acho que ela não é 100% algodão porque ela é de linho. Mas deixa eu olhar aqui. É, 55% linho, 45% algodão, tá? Mas linho é muito bom. Poliéster que não é muito bom. Se for poliéster, você pode tá correndo porque dá aquele... Esquenta e dá suor na camisa. Muito fácil. Ó. Aí tem essa aqui também R$39,90. Gente, olha que boa que tá essa camisa. De R$119,00 por R$39,00. E essa aqui também de R$119,00 por R$39,00. Tá muito baratinha. Aí eu aproveitei logo pra comprar pra ele esse carro e não comprei nada pra mim. Mês que vem eu compro pra mim. Vamos ver qual que é esse aqui. Essa também é 55% linho e 44% algodão, ó. Ela é boa, grossa. Bem boa. E comprei a frigideira que eu mostrei pra vocês também, ó. Que essa aqui é presente pra Selma, né? Que eu falei pra vocês que vai dar presente pra ela, ó. Frigideira maravilhosa. E aproveitei e comprei mais dois jogo americano. Olha que lindo esse aqui pra combinar com o meu... Foi R$10,00 cada um, gente. R$10,00 pra combinar com o meu... Qual que é o negócio que eu comprei? Esqueci o nome. Ah, que guardanapinho verdinho, ó. Maravilhoso. Bom, foi essas minhas compras. Agora eu vou fazer o quê? Vou deixar tudo aqui, né? Vou deixar ali fora pra pegar o marco. O marco experimenta a hora que ele chegar. E deixar o presenteinho da Selma separado. E é isso. Vou tomar um banho, lavar a minha louça, né, gente? Porque até agora eu não cheguei no lave-luça. Pronto, gente. De volta pra minha realidade. Ai, gente. Eu queria tanto que eu estivesse dando pra gravar look lá no shopping. Porque aí eu distraio, sabe? Eu vou lá, gravo os looks. Fico mais assim. Tô distraída na vida, sabe? Dá uma esparecida igual. Fui lá agora, passei lá umas horinhas, comprei as coisas que eu precisava. Vou comprar um presente lá, na verdade. E aí, aqui, em Delém, é ruim ficar comprando em delivery. Porque o frete é muito caro. Tipo, se eu for comprar na Magazine Luiza, na Le Biscuit, na Lois Americanas, no site, é muito caro o frete. Tipo, às vezes é uma coisa, é R$80, o frete é R$90. O frete é R$100. Às vezes eu tô pagando R$150 num negócio e o frete é R$150. Então, assim, não vale a pena, entendeu? Então, eu tive que ir lá mesmo comprar. Até porque eu não tava achando. No dia que eu fui na Le Biscuit procurar a frigideira, não tinha. Que foi segunda, eu acho. Aí, hoje, quarta, a frigideira tava lá, gente. Tinha de promoção, vocês não estão entendendo. Então, assim, eu preferi ir lá. Mas se tivesse dando pra gravar a look, eu ia estar muito feliz. Porque eu ia conseguir gravar a look, colocar vídeo aqui pra vocês, né? Mas, enfim, logo tudo isso passa. Deixa eu lavar minha louça aqui, né, meninas? Já deixei a mesa do café montado. Montadinha, ó, gente. Coloquei uma xícara, um pires aqui, ó. Tudo bonitinho. Ai, que fofura. Meu Deus, gente. Esse negócio de mesa posta é viciante. Vocês não estão entendendo. Isso porque eu nem tô usando ainda os meus negocinhos novos, né? Que eu comprei. Aí, aqui, eu vou colocar presunto e queijo. Aí, ali, eu vou colocar as empadas. Aí, aqui tá o pão. Mas só na hora que o março chegar, eu vou tirar. Tudo bonitinho. Já vou deixar montadinho. Aí, tem açúcar, nescau, leite em pó, adoçante, manteiga. E vou fazer um café, não sei, um suco, um refrigerante, sei lá. Vamos ver. Aí, eu vou trazer uns copos pra cá também. Porque nem só de café a gente vive, né? A gente também toma refrigerante, às vezes. Quebra de protocolo. Eu vou falar nessa porra aqui. Quem tá gravando o work, gente, ele achou. Então fala. Calma aí. Silêncio. Ó. Ó, ó. Você chega em casa. Aí, tem tudo isso aqui, ó. Papão, caseiro. Qual é o nome dessa parada aqui? Empadinha. Empadinha de frango. Pô, show de bola, né, pessoal? Aí, a sua mulher faz isso aqui. Pega um ketchup. E duas fatias de presunto. E duas fatias de presunto. Aí, eu vou e faço assim. Não, não. Por favor, mostra aí. Eu coloco uma linha de ketchup aqui, ó. E vou fazer um rolinho agora. Ó. Hum, que delícia. Faça um rolinho. Aí, vem aqui, ó. Faça outro rolo. Ah, essa é a maioria. Ó. Hum. Aí, eu pergunto. Isso é coisa de república de estudante, né, não? Já foi o tempo, não foi, não? Memória afetiva. Eu vou falar pra vocês, ó. Hum, eu amo. Vai, gente. É muito bom. Sério. O auge do descabelado estou. Já estou aqui aonde? No conforto da minha caminha, gente. Mas, um dia, hoje, eu fui no shopping de novo. E aí, comprei um monte de roupa pro Marcos. E aí, ele falou, nossa, tá muito barata essas roupas. Pode comprar mais. Porque, né, tem que aproveitar a liquidação, né, gente? Porque, realmente, estava com preço muito bom. E aí, ele amou as polos. Eu vou lavar. Vou lavar elas amanhã. E aí, eu vou ver como que vai ser. Como que elas ficam depois de lavadas. Tudo bonitinho, né? Porque eu não sei como que vai ficar. Mas, eu vou lavar amanhã. E aí, vejo certinho se elas vão ser boas mesmo. Mas, se forem boas. No sábado, talvez, a gente vá lá pra comprar mais um pouco. Não pode provar nem nada disso. Mas, assim, é uma oportunidade boa pra aproveitar, né? A liquidação tá com preço ótimo. Tipo, R$19,90 polo, R$39,90 camisa. Tá muito bom o preço. Camisa de R$180,00, que eu paguei R$39,00. Camisa de R$120,00, que eu paguei R$39,00. Então, é uma boa oportunidade pra gente comprar, né? Aproveitar essa liquidação aí. Porque, não sei como vai ser depois da pandemia. Como vão ficar os preços e tudo mais. Mas, é uma oportunidade, né, gente? Então, é isso. E aí, a gente tomou nosso cafezinho gostosinho. Mais chocado. Porque eu comi o meu presunto com... Com ketchup, que eu já tinha falado pra vocês que eu como. Lembra? Eu até comentei em algum vlog aqui. Eu não lembro certinho qual que foi. Mas, eu falei que eu comia ketchup com... Fazia um rolinho do presunto da mussarela. Botava ketchup. E eu já com carinha de sono. Todos os dias agora que eu tô vindo terminar esse vlog com cara tipo... Ai, que soninho. Já dá até pra ver no meu olho já que eu tô com sono. São quase 11 horas e eu já tô morta, gente. Já tô acabada. Vocês não estão entendendo. Mas, é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo que já ficou gigante, por exemplo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De passar um tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.